Olá, amigos assinantes da Diário TV. Acompanhe agora comigo o que de mais importante aconteceu em Teresópolis e região. A SEAT lança Universidade Corporativa. Olá, nossos telespectadores. Vamos falar com vocês sobre uma iniciativa interessantíssima e que tem o objetivo de agregar, acrescentar valor à nossa cidade, com muita capacitação, evolução empresarial. Se trata da Universidade Corporativa da SEAT. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, que é a UniACIAT. Nós vamos trazer muito conteúdo, vamos trazer eventos, nós vamos trazer capacitação para a área de comércio, indústria e agricultura. Para diferentes esportes, diferentes realidades, tudo de uma maneira customizada e adaptada. Faremos o nosso lançamento na segunda-feira, dia 28, numa cerimônia via Zoom. E estamos convidando todos os nossos parceiros, autoridades e pessoas que possam vir participar. Futuramente, divulgaremos o nosso portfólio. Conto com todos, é para o bem da nossa cidade. Muito obrigado. Mais um acidente é registrado em perigoso retorno na BR-116. Acompanhe as imagens do repórter Paulo Vicente. Câmeras de segurança flagraram mais um acidente envolvendo moto e carro na Fonte Santa. O Fiat Palio cruza a rotatória no momento em que uma moto seguia pela rodovia no sentido Rio da BR-116. Segundo comentários feitos no vídeo publicado na página do Facebook do repórter Paulo Vicente, esse é um retorno muito perigoso, onde vários acidentes acontecem por diversos motivos, entre eles imprudência, imperícia ou pressa. Fica aqui o nosso apelo para que a concessionária que administra a rodovia fique atenta ao problema e reveja a sinalização no local. Uber do tráfico tenta fazer entrega na UPA. Policiais militares de folga receberam informações de que um carregamento de drogas seria entregue no estacionamento da UPA no bairro do Bom Retiro. Os agentes, em conjunto com guarnições que estavam de serviço, perceberam a movimentação suspeita, abordaram o condutor de um Renault Clio identificado como sendo de aplicativo, que levava uma mulher e duas crianças. Na abordagem, os policiais encontraram com um homem um tablete com aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína e um litro de um líquido que se assemelha a um entorpecente conhecido como cheirinho da loló. Essa droga seria entregue para um casal em uma moto Honda XRE vermelha. Percebendo a ação dos agentes, eles conseguiram fugir, mas foram perseguidos, detidos e conduzidos para prestarem esclarecimentos na centésima décima DP. A droga e o motorista de aplicativo também foram levados para a delegacia. Construção que ameaça cair no Panorama começa a ser demolida. Para o alívio dos moradores da Rua Oscar da Silva no Panorama, finalmente começou a demolição de uma construção irregular que ameaça desabar na Rua Albert Sabin. O prédio de cinco pavimentos foi construído num terreno que aparenta ter até 60 graus em declive. As providências para a eficiente fiscalização e as consequentes ações que culminaram na interdição das residências em risco e a ordem de demolição da construção foram tomadas no pátio da TV Diário na noite do dia 8 deste mês, depois que o prefeito, ao sair de uma entrevista, soube do caso que vem se arrastando desde março do ano passado. O serviço de demolições começou, de forma criteriosa, respeitando todos os requisitos necessários para assegurar a integridade de técnicos e operários com monitoramento da inclinação e retirada gradativa do entulho proveniente da destruição. Seleção Brasileira mais uma vez na Granja Comari. Após a vitória sobre a Colômbia, a Seleção Brasileira retornou ao centro de treinamentos na Granja Comari de olho no próximo compromisso pelo torneio continental diante do time do Equador. O técnico Tite comandou a atividade em campo reduzido com ênfase em enfrentamento com finalizações a gol. O confronto contra o Equador é o último da fase de grupos. O Brasil já está classificado para as quartas de final da Copa América e, portanto, já sabe que seguirá jogando no Rio de Janeiro se for avançando na competição. Há o desejo da Comissão Técnica do Brasil de trocar de sede, pois o gramado do estádio Newton Santos está muito desgastado. Muito bem, você que acompanha o nosso boletim sabe que quem apresenta diariamente aqui é o Marcelo Medeiros, que está de férias e está na sua jornada de peregrinação para a Aparecida do Norte. Uma peregrinação que o Marcelo vem fazendo de bicicleta. E você pode acompanhar toda essa aventura do nosso repórter através da sua página no Facebook. Confira as imagens dessa aventura com lindas fotos e também com todo o relato de Marcelo Medeiros sobre tudo o que vem acontecendo nessa viagem. E agora para a gente encerrar o nosso boletim, a foto do dia com Vanderlei Pérez. A nossa imagem de hoje são fotografias do ginásio Pedrão, que foi construído entre os anos 1977 e 1982, inaugurado naquele final de ano pelo prefeito de então, Pedro Jara, que ficou seis anos na prefeitura e que ainda deixou coisas por fazer na gestão seguinte, no período do Luiz Barbosa e ainda um pouquinho no período do Celso. O ginásio é uma obra muito grande e algumas coisas ficaram para fazer depois. Mas foi uma obra muito importante, muito à frente do seu tempo e feita toda ela com recursos da prefeitura por empresas de Teresópolis e que hoje ainda é subutilizado. As pessoas não têm noção da importância do ginásio e do quanto ele pode ser útil à cidade. Imagina o Pedrão hoje, nesse tempo de pandemia, sendo usado como hospital de campanha. Naquela quadra do Pedrão cabe ali 60, 70 leitos do TI e o Pedrão já tem banheiros, luz forte, uma rede própria, gerador próprio, cobertura própria. É só fazer as divisórias e colocar os leitos. Não sei como é que ninguém colocou isso para funcionar até hoje. A gente fica dependendo de leitos de hospitais vizinhos, de cidades vizinhas. Mas além dessa possibilidade de atender a outros setores da administração municipal e já atendeu nas tragédias que a cidade sofreu, em próprio 2011, foi usado o Pedrão para atender as vítimas, em outras enchentes também. Então o Pedrão foi uma obra muito útil para Teresópolis. E uma obra construída com recursos da educação, recursos próprios do município. Prova de que, quando se quer, se faz. E se fez, naqueles anos, final dos anos 70, início de 80, uma grande obra para a cidade, que ainda é subutilizada. Vamos lembrar isso. Tem um potencial para muito mais do que apenas ser uma escolinha de esporte, como vem sendo utilizado nesses últimos anos. É isso. Fotografia de hoje, Ginásio Pedrão. construído com recursos da Prefeitura e que pode ser muito mais útil à cidade do que vem sendo. Essas e outras informações você pode conferir em netdiario.com.br ou nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube ou Instagram. Até a próxima!